Vou começar hoje citando a pensadora contemporânea Inês Brasil. Presta atenção. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo, graças a Deus. Não, desculpe falar, se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Mas eu falei uma palavra certa, se nós não existirmos... Se não existirmos nós, o que ia acontecer? Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, mais um vídeo da playlist brevemente para falar sobre as cinco vias para a prova da existência de Deus em Tomás de Aquino. Bom, e se você é novo por aqui e está tentando entender qual é a relação entre Inês Brasil e Tomás de Aquino, calma. Primeiro, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber sempre vídeos novos aí na sua timeline aqui do canal e também não se esqueça de deixar o seu comentário à medida que o vídeo for passando. E se você já é mais antigo aqui no canal, já me acompanha há mais tempo, sabe que sim, eu faço essas relações meio malucas, mas muito divertidas entre a cultura pop ou outras referências atuais e a filosofia, o que torna tudo mais leve, tudo mais tranquilo para entender. Até essa relação entre o que acabou de dizer Inês Brasil e o Tomás de Aquino. Então vamos lá conhecer essas cinco vias ou cinco provas da existência de Deus segundo São Tomás de Aquino. Primeiro, a gente precisa saber que quatro delas são baseadas diretamente na argumentação anterior já de Aristóteles, como a grande maioria de sua filosofia se ancora nesse filósofo, e uma delas também é inspirada na filosofia de Platão. E em resumo, elas vão se fundamentar também na análise da realidade, para construir uma argumentação que seja lógica e que, portanto, nos leve, está aí a ideia da via, a reconhecer a existência de Deus por vias racionais e lógicas. Portanto, aqui a fé, ela não entra como um sustento da argumentação, ela só entra como um adendo lá no final. Ela pode enriquecer a sua fé em Deus, mas segundo Tomás de Aquino, ele vai te provar que Deus existe por vias racionais. Primeira via, a via do movimento, ou do primeiro motor imóvel. A gente vai perceber que tudo aquilo que está ao nosso redor, ou que compõe o mundo, ou que é nos possível observar, está em movimento. Se a gente, inclusive, for à ciência moderna, esse movimento vai, inclusive, ser subatômico. Esse movimento está em todas as coisas. Todas as coisas se movimentam. Ora, se as coisas se movimentam, Tomás de Aquino, ancorado em Aristóteles, vai dizer que se algo se movimenta, esse movimento é gerado por outra coisa. E se essa coisa está gerando movimento, também ela se movimenta. E tudo o que movimenta, também se movimenta. Portanto, nós podemos ir de movimento em movimento, de movimento em movimento, até entender que, provavelmente, nós temos duas opções. Ou a gente vai a ad infinito, ou seja, existe um movimento tão eterno que a gente não sabe onde começou, ou a gente vai ao mais lógico dessa organização de movimentação, que é algo começou a movimentar tudo. Sim, se existe um primeiro motor, ou seja, algo que primeiro iniciou o processo de movimentação, então, todas as coisas se movimentam em relação a ele. Só que, aqui, como é o motor imóvel de Aristóteles que ajuda na argumentação, esse motor não pode, por sua vez, se movimentar. Ele movimenta sem se movimentar. O que, nesse caso, é um movimento por atração. Aqui, então, nós temos a existência de um ser primeiro, que movimenta, portanto, motor, e, portanto, que não é movido por nada e por ninguém. Então, ele é o original. A segunda via é a via da causa eficiente. Ela também se parece e também se complementa com a anterior. Bom, nós também podemos nos lembrar da teoria das causas em Aristóteles. Tudo que existe, lembra que aqui a base precisa ser sensível, experimental e, portanto, complementarmente lógica. Tudo que existe, existe porque foi causado por algo anterior. Ou seja, uma árvore existe porque tem uma causa, uma semente, uma muda. Tudo que está posto no mundo foi anteriormente gerado por uma causa anterior. E, assim, nós podemos entender essas relações mundo como relações de causa e consequência, que, por sua vez, são também causas e geram novas consequências. Ou seja, nada que existe no mundo tem em si mesmo a causa de si. Portanto, a causa está fora, está em outro ser. Mais uma vez, não sendo possível nós irmos infinitamente às causas anteriores, nós chegamos a uma primeira causa de tudo e, portanto, essa causa é Deus. Deus, portanto, é o primeiro responsável pela sucessão de efeitos no mundo, que, por sua vez, também são causas de outros efeitos. Mas, de maneira geral, Deus é a causa de todas as coisas. A terceira via é a via do ser necessário e dos seres contingentes. Primeiro, a gente precisa lembrar qual é a diferença entre necessário e contingente. Contingente ou contingência é uma característica de todos os seres que existem nesse mundo. Ou seja, seres que poderiam não existir. Ou podem ou não deixar de existir. Aqui, tudo no campo da possibilidade. Tudo no campo da potência aristotélica. Ou seja, não são seres necessários. E, se nós temos ao nosso redor e nós mesmos somos também um mundo, o é ser contingente, significa que este mundo e essas coisas e nós mesmos poderíamos não existir. Há uma possibilidade, há uma via possível de que isso tudo não pudesse existir. Ora, se tudo que existe pode não existir, também tudo que existe pode não ter existido. Ou seja, nós vamos levar a esse tipo de argumentação a ideia de que o nada pode ter existido. Ou que nada existiu. Portanto, nós precisamos admitir que não existe somente seres contingentes. Deve haver, portanto, um ser que seja necessário. Que tenha, então, a necessidade da existência para poder dar base ou para poder sustentar a contingência de outros seres. Esse ser necessário, que sempre existiu, portanto, é causa de si mesmo, é Deus. Tá gostando do conteúdo? Então, calma, porque ainda faltam duas vias que eu vou te explicar para a condução à ideia e à existência de Deus. Inclusive, uma delas muito certeiras. Eu já vou te explicar por que certeira. Mas antes, eu quero convidar você a fazer parte da nossa newsletter. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você receber toda sexta-feira um conteúdo novo, recheado de novidades filosóficas, no seu e-mail. Quarta prova, graus de perfeição. Essa aqui é de inspiração platônica. Tudo que nós conhecemos, observamos e também, e principalmente, pensamos, podem ser organizados em escalas de mais ou menos. O que isso significa? Vamos falar de peso. Tem coisas com mais peso, com menos peso. Vamos falar de altura. Tem coisas com mais altura e coisas com menos altura. E se a gente for falar agora de graus, dentro de conceitos de coisas boas, que nós consideramos. Tem coisas mais belas, coisas menos belas, mais justas, menos justas. Então, mais amorosas, menos amorosas. Essas escalas significam que nós podemos ascender a graus maiores. Tanto é assim que a ideia de perfeição que nós temos à mente seria o máximo grau de uma coisa boa que ela pode alcançar. Então, o máximo de belo, o máximo de amoroso, o máximo de justo. Portanto, seria essa ideia de perfeição. Bom, se primeiro nós não conseguimos observar na realidade esse máximo de perfeição, e se nós também não somos geradores dessa ideia, e se nós conseguimos alcançar essa máxima ideia através do intelecto, significa que há em nós esse rastro de conhecimento do ser perfeito, que, portanto, existe e é Deus. Quinta e última via a finalidade do ser ou dos seres. Tudo que existe, existe com uma finalidade ou para um fim. Vamos lembrar também lá da teoria teleológica de Aristóteles. Se você não sabe o que é telos, eu fiz um vídeo explicando isso, está aqui em cima nos cards. Todas as coisas têm uma finalidade. Finalidades imediatas e, portanto, também finalidades últimas. Tudo que existe, existe para um fim. Portanto, nós podemos até lembrar, como eu disse há pouco, com esse alvo, tudo tem ali na metáfora do arqueiro, toda flecha, ela se direciona para um alvo. Seres inanimados, animados, irracionais, racionais, todos eles existem na natureza para cumprir essa finalidade. Dessa maneira, se todas as coisas estão logicamente organizadas para cumprir uma finalidade intrínseca a si mesmo, ou seja, não há nada que está fora desses seres que possa incluir neles, depois de vivos, uma finalidade, ou seja, eles já nascem para cumprir essa finalidade, se isso já está intrínseco nos seres, precisamos admitir que algo ou alguém, nesse caso, pensou essas finalidades, organizou essas finalidades. E assim, nós vamos entender que Deus é esse arquiteto de finalidades da realidade. Esse ser que dirige as criaturas, a natureza, para cumprirem os seus objetivos ou as suas funções. Bom, por hoje é só. Eu quero agradecer demais você que me acompanhou até aqui e, especialmente, esses nomes que estão passando aqui do lado, que são os nomes dos primeiros, os primeiros apoiadores do nosso projeto Filosofares. Oficialmente, os primeiros Filosofrends aqui do canal. Se você não sabe do que eu estou falando, clica aqui nesse link que está aparecendo também ao lado, que é o link do apoia.se.filosofares para conhecer todas as recompensas e todos os valores e saber como conhecer melhor o nosso projeto e receber conteúdo extra. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela companhia. Tchau.